Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Barone e hoje eu trago um vídeo muito especial para vocês sobre o HCPR11, o Rectare, crédito estruturado. Pessoal, quero lembrar vocês mais uma vez de compartilhar um vídeo com os amigos, curtirem e tem todo um descritivo aqui embaixo que o pessoal sempre da Suno coloca, vocês podem acessar um conteúdo bastante interessante, exclusivo para que vocês possam ter mais informações sobre fundos imobiliários. Pois bem, hoje eu quero falar sobre o HCPR11, porque muitas pessoas preocupadas com as quedas que vêm ocorrendo, tanto das cotações quanto dos rendimentos. Bom, mas antes de falar, vamos mostrar, deixa eu mostrar para vocês o porquê que as pessoas estão preocupadas e ansiosas com o HCPR11. Vamos lá, olha aqui, esse aqui é um gráfico de um ano do fundo, então se vocês perceberem aí de agosto do ano passado até agora, veja que ele chegou a bater um pico de R$161,29 e hoje o fundo negocia aqui na faixa de R$121,84, tá bom? Não muito diferente do mesmo patamar que era há um ano atrás, mas vamos entender porquê que as pessoas também estão mais ansiosas, por causa dos rendimentos. Primeiro vamos olhar apenas para as colunas laranja, veja que no meio do ano passado o rendimento do fundo em torno de R$1,11, ele veio crescendo, veio crescendo ao longo do ano, apenas as colunas laranja. Olha só, fecha o ano passado com R$2,51. No início desse ano, agora vamos olhar para as colunas verdes, no início desse ano o rendimento vai para R$2,47, vem caindo R$2,22, estabiliza em R$2, depois volta a cair e o último rendimento anunciado R$1,50. Então por que as pessoas estão ansiosas? Porque viram a cotação cair de R$161 para R$121 e viram o rendimento saindo lá de R$2 por cota para R$1,50. Na verdade de R$2,47 para R$1,50. Então toda essa queda, essa correção, vem gerando preocupação para os investidores. Mas é necessário toda essa preocupação? Vamos entender o contexto do fundo? Eu sempre falo que toda análise tem que ter um contexto. O fundo, há um ano atrás, era um fundo de R$200 milhões, um fundo que tinha 11 mil cotistas, 12 mil cotistas, um fundo que tinha praticamente dois terços do seu patrimônio alocado a IGPM, e digo mais, com um cupom de 12%. Então era um fundo de inflação mais 12 e grande parte do portfólio alocado em IGPM. E o fundo surfou toda essa alta de inflação em IGPM nos últimos 12 meses. Porém, também nesses 12 meses, o fundo que estava ali na sua quarta, quinta emissão, está agora pleiteando a sua décima emissão. O fundo que antes era um fundo de R$200 milhões com 11 mil cotistas, há um ano atrás, é um fundo agora de R$1,7 bilhões. E tem 107, 108 mil investidores em sua base. O HCTR hoje é um dos fundos mais líquidos da B3, o último boletim da Bolsa veio indicando que ele está entre os 10 mais líquidos, uma liquidez média aí na ordem de R$10 milhões. E agora vem um ponto mais importante, o fundo fez toda uma reestruturação da sua carteira. É um fundo hoje muito mais indexado a IPCA. O IGPM tem uma participação bem menos importante, em 20%, e possivelmente deve cair mais agora com essa nova emissão de cotas. E o cupom abaixou também um pouco, hoje é mais próximo de R$10, R$10,5. Então ele sai de 12% com mais indexação em IGPM e é um fundo hoje mais indexado a IPCA e no cupom mais na ordem de 10%. Isso é ruim? Isso é bom? Honestamente, eu acho que o fundo está se readequando, está se reestruturando, como vocês bem sabem, o HCTR é um fundo de crédito, mas com risco de equity. Muitas das vezes as pessoas não entendem isso, mas vamos explicar. Antes de falarmos de HCTR, vamos pensar um caso clássico de um CRI, de uma empresa de primeiríssima linha que tem um contrato atípico e um galpão logístico pronto. Então um fundo de crédito mais high grade vai lá e faz um CRI, estrutura um CRI, numa taxa de inflação mais 6, inflação mais 7. Mas veja, é um galpão logístico pronto, uma empresa de primeiríssima linha e um contrato atípico de longo prazo. Essa é uma operação clássica high grade. Já um crédito estruturado como é do HCTR, mais pulverizado, que financia projetos, né? São projetos de loteamentos, projetos de multipropriedades, que essencialmente são hotéis, resorts, projetos residenciais de incorporação imobiliária. Esse tipo de risco, ele não é só de crédito, ele também tem o risco lá da obra, da performance, da velocidade de vendas, todo o risco do projeto por detrás, custo da construção subindo muito, esses projetos tiveram que ser reperfilados, essas dívidas reestruturadas. Então tudo isso, de alguma forma, impacta também o HCTR11 na sua estrutura, na essência da sua estrutura. Obviamente, os gestores fizeram essas reestruturações, esses reperfilamentos, sobretudo pelo fato de que se vocês olham o relatório do fundo, você vai perceber que alguns desses créditos já estavam ali muito pressionados nas suas margens, né? Já com razão de garantia, razão de parcela, né? Que é a PMT, já bem pressionada, bem, assim, impactada por todo esse avanço das obras, do custo de obra e do próprio GPM, que reflete lá na ponta, né? Em quem paga esse crédito lá, que reflete aqui na parcela do fundo. Então, tudo isso, toda essa cadeia teve que ser reestruturada e, naturalmente, o fundo passou por esse processo também e vem passando. Algumas operações, na minha visão, ainda precisam ser reperfiladas e isso vai acontecer naturalmente. O fundo está pleiteando na sua décima emissão de cotas, que visa ainda trazer mais 600 milhões para o fundo, né? Entre 500 e 600 milhões. Isso vai fazer com que o fundo alcance 2,3, 2,4 bilhões de reais. Coloque entre ele, ele, entre os mais importantes aí da B3, do ponto de vista de fundos de crédito, né? De CRIs, fundos de papéis. Então, naturalmente, naturalmente, você vai ter ainda mais uma readequação de portfólio aí nos próximos dois a três meses. A Equitale vem procurando fazer ofertas mais rápidas com custos menores. Essa oferta vem a R$ 119,00, R$ 117,00 de preço mesmo, mais R$ 2,00 de custo. Então, custo bastante competitivo aí quando a gente compara com os seus pares. E a emissão sendo feita também em linha com o valor patrimonial, que hoje está em torno de R$ 116,50. Então, muito bem, o HCTR a R$ 121,00 nada mais é do que voltar a ficar mais próximo do seu valor patrimonial, mais próximo da sua realidade, inclusive de um ano atrás. Talvez o grande ponto de descolamento foi quando ele bateu R$ 160,00 com 25,00, 30% de ágio, num rendimento completamente fora da realidade, fora dos parâmetros. Um rendimento de R$ 2,50 por cota é muito fora dos parâmetros convencionais de um fundo de crédito, né? Isso pressiona muito o devedor e faz com que o risco da operação cresça muito. Por falar em risco, inclusive, a gente vem pleiteando junto aos gestores de fundos com essas características mais high yield, com riscos mais elevados, que façam um relatório de risco justamente para que possa explicar melhor para os seus cotistas e que eles possam fazer compras e aquisições cada vez mais confortáveis e seguras da tese, né? É uma tese diferenciada, é uma tese que exige mais acompanhamento por parte da gestão, é uma tese em que você tem que estar mais próximo do devedor, mais próximo do projeto, entendendo melhor a dinâmica de vendas, o porquê que está atrasado, entendendo melhor e controlando melhor a inadimplência. Então, a operação precisa rodar bem ao longo do seu ciclo e para que ela possa rodar bem, você, gestor, né? O gestor tem que estar mais próximo e você, cotista, tem que entender o que está acontecendo dentro da operação. Por isso que a gente vem falando sobre o relatório de riscos. Muito bem, então, olhando para os últimos seis meses do fundo, naturalmente a cotação corrigiu, como os rendimentos também vêm voltando para um patamar mais correto. Então, eu diria para vocês que hoje o HCTR está melhor precificado do que estava seis meses atrás, tanto do ponto de vista de cotação, quanto do ponto de vista de rendimentos. É muito importante que vocês entendam que um fundo de crédito precisa ter uma equação, uma equalização bem feita, bem estruturada das suas dívidas frente aos seus devedores. E eu acho que o HCTR teve desafios importantes no passado recente, reperfilando dívidas, está tendo agora e, possivelmente, ainda terá, assim que a gente tiver um cenário melhor, mais bem desenhado de inflação e juros, eu acho que ainda teremos muita pressão nesses créditos mais pulverizados, onde a ponta devedora acaba ficando um pouco mais fragilizada dentro desse processo de fortes correções de suas parcelas e que, eventualmente, invariavelmente, melhor dizendo, invariavelmente impacta também as parcelas a serem recebidas pelo fundo e, por consequência, pelos cotistas, né? Bom, basicamente é isso. A emissão vem em linha com o patrimonial, custos baixos, possivelmente deve ter uma boa captação, mas, naturalmente, a pressão nos preços do mercado secundário acontece, assim como em outros fundos também vem ocorrendo, tá bom? Então, essencialmente é isso. Espero ter esclarecido a dúvida de por que a cotação do HCTR está caindo, por que os rendimentos estão caindo. Então, na minha opinião, na minha visão, nada mais é do que é uma volta aos patamares mais adequados, uma volta às condições mais adequadas de mercado. Então, naturalmente, essa reestruturação do fundo, trazendo para o IPCA, vai deixar o rendimento mais acomodado, mais comportado, porém, muito mais sustentável no médio e longo prazo. Espero ter esclarecido. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!